Enfim, colocou assim, para de ser hipócrita, vem morar no Brasil, ou imbecil. As pessoas quando elas vão criticar, elas não botam a cara, a internet é uma coisa que... Olá pessoas, como vocês estão? Espero que bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, eu vivo aqui, na Espanha. E queria conversar com vocês um pouquinho, enquanto está lavando a minha roupa, que a gente lava a roupa aqui na Espanha, assim, tá bem, tá? Não é só glamour aqui na Europa, não, tá? Queria conversar com vocês rapidinho sobre um assunto que foi uma pessoa que me deixou um comentário no YouTube. E normalmente eu não respondo esses comentários, eu vou e deleto e já apago e já tá, apago da mente. Mas o que que acontece, né? Num vídeo anterior eu postei que eu ganhei um Nintendo Switch. E aí coloco sempre o poder de compra que a gente tem aqui na Espanha, porque é uma verdade. O poder de compra que a gente tem aqui, gente, é fora da realidade. E a gente não pode fazer, fazer como, ah, mas o euro é tanto, o real é tanto. A gente não pode fazer isso, tá? Porque o que acontece, aqui o salário mínimo é 1.100, 1.000 e pouquinho. No Brasil eu não sei quanto está. Vamos falar que é 1.100 também, ok? Pra vocês entenderem a didática. Mas antes disso, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, assim você me ajuda e te ajuda as informações. Continuando. 1.100, certo? Certo. Então com 1.100 reais que você receba no Brasil e 1.100 euros que eu recebo aqui na Espanha, vamos falar o exemplo do Nintendo Switch que foi do vídeo, do filme que eu coloquei aí, certo? O Nintendo Switch, ele custa aqui 350 euros, ok? Se eu recebo 1.100 euros, eu posso comprar um Nintendo Switch, um Switch, posso comprar um Nintendo Switch à vista, por exemplo, se eu não tenho outras dívidas e tal, eu tô dando exemplo, ok, gente? Então assim, eu posso. Mas no Brasil eu fui olhar, ele custa 2.500, então assim, eu recebo 1.100 no Brasil, 1.100 reais, e o Nintendo Coor custa 2.500. Então eu tenho que trabalhar 3 meses pra comprar no Nintendo à vista, certo? E aqui eu posso comprar à vista e vai sobrar dinheiro pra mim. Esse é o poder de compra. Mas vocês aí não podem reverter quando eu falo, ah, mas 300 euros vai dar igual. Não, 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 esquece isso. Não é assim que funciona. Porque aqui nós recebemos em euro e pagamos em euro, ok? Ok. É a mesma coisa do Playstation. Playstation, Playstation no Brasil, meu sobrinho tava falando comigo, tava me perguntando 8.000, 9.000. Gente, você tá louco? Aqui custa, agora tá custando 550. 550. Então assim, eu posso cobrar um salário mínimo na Espanha e comprar um Playstation à vista. No Brasil não, no Brasil tem que trabalhar 9 meses, 10 meses pra pagar à vista. Esse é o poder de compra. E aí eu quero ir ao comentário. Quando eu coloquei o vídeo, tem uma pessoa lá, sei lá se é homem ou se é mulher, porque a pessoa, as pessoas quando elas vão criticar, elas não botam a cara. A internet é uma coisa que você, você fala e ninguém bota a cara. Nem lembro como chamava, era um nome que não era nome de gente, era nome sei lá do que. Enfim, colocou assim, parece hipócrita, vem morar no Brasil. Ou imbecil. Eu não falei em nenhum momento que o Brasil é igual a Espanha. E eu não falei em nenhum momento que morar aqui é só uhul. Não. Aqui a gente lava, passa, cozinha, paga conta, faz as mesmas coisas. Mas o poder de compra da Espanha é diferente do Brasil. E é isso que eu estou querendo mostrar pra vocês. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que você porque eu moro na Espanha. Muito pelo contrário. Eu sempre digo que o brasileiro é guerreiro. Porque o brasileiro pra viver no Brasil e conseguir tudo que eles têm e viver do jeito que eles vivem, eles são os guerreiros. Porque aí é difícil. Não que aqui não seja, tem muita coisa difícil aqui. Graças a Deus, meu marido tá trabalhando. Mas tem um montão de gente desempregando. Um montão de gente. E assim, eu nem precisava falar isso. Mas faz aproximadamente, sei lá, uns três anos que eu falo porque ele não entende. E meu marido fala, bom, depois a gente compra. Depois a gente compra. Depois a gente compra. Então, é que ele chegou e eu falei, ah, não acredito. Mas não foi assim. Eu falei, ah, eu quero um Nintendo. Plim, o Nintendo caiu. Não, gente. A gente faz conta. A gente economiza. A gente faz tudo, igual qualquer outro ser humano. Então, antes de vocês, que tem mais gente, né? Abrir a sua boquinha pra falar. Ah, nossa. Ela compra as coisas. Gente, eu compro porque a gente se planeja pra comprar. A gente se planeja. A gente se organiza. Muito mais uma marida do que eu. Ele faz conta. Ele pega a caneta, ele pega o caderno, esse mês isso, esse mês aquilo, esse mês aquilo. Normal, como todo mundo. Não é porque o dinheiro cai do céu aqui, que muita gente acha isso, né? Que o dinheiro cai da árvore aqui na Espanha. Ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Não vai cair. Não vai cair. E se você se planejar, não se planejar, você não vai conseguir comprar nada. Ok? Então, antes de você falar aqui, ah, hipocrisia, não quero mostrar que eu sou melhor que ninguém. Não quero mostrar que o Brasil é ruim. Eu amo o Brasil. Não vou admitir que ninguém fale mal no Brasil. Mas eu sei que aí, o poder de compra é muito, muito, muito difícil. Ok? Então, antes de você falar bobeira, pesquisa. Pesquisa, se informa. Dê direito que tá sendo falado. Hum? Ok? Você que não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu comentário e seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho